Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns Parabéns Parabéns! Parabéns Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini, tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau A giramini, tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Olá, milho amigo Eu e a minha turminha Estamos te esperando Todos os dias Em nosso canal do Youtube Inscreva-se já Peça ajuda a um adulto Olá, milho amigo Venha fazer parte do mundo mágico da Mili Mili, milho beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vexe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Atenção Vai bater, vai bater Precisando de uma playlist calminha Pra hora do soninho do bebê? Então conheça já as playlists da Girameiro Disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Music E nas principais plataformas Mili, mili beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Oba! Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum, parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu aniversário Obrigado.